Pessoal, bom dia com muita alegria e amor no coração. Eu sou a Proide Leuza e hoje eu trago para vocês essa delícia, gente, olha que almoço gostoso, uma saladinha de abóbora bem fresquinha, abóbora verde, que eu ganhei lá do sítio ontem, que eu fui visitar o sítio da minha amiga Maria do Carmo, e aí ela me deu essa abóbora e eu já fiz essa receita de salada, gente, eu amo uma saladinha de abóbora, então eu trouxe aqui hoje para vocês verem o meu almoço, olha só, um suco de maracujá também que eu ganhei dela, olha lá. Que delícia. Aí eu fiz essa salada de abóbora e aqui tem um macarrãozinho com hambúrguer, gente, olha que delícia, ó. Então é um almoço simples, um almoço básico, né, umas coisas fresquinhas, tudo natural, feito na hora, né, aquele hambúrguer lá é hambúrguer artesanal que eu faço em casa e essa saladinha de abóbora também super fácil, simples, que eu fiz aqui agora, gente, olha que bonita, olha que delícia. Aí agora é só se deliciar, comer e ficar saudável, né, gente, porque afinal de contas a gente tem que comer coisa sadia, saudável, que traga muitos benefícios para a nossa saúde. Com todas essas dicas eu vou finalizando aqui o meu vídeo, deixando o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão para todos vocês e pedir para que vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like, o joinha e os comentários, que assim eu posso estar indo visitar os vídeos de cada um de vocês e também deixar os meus comentários, o meu like, o meu abraço. Um grande beijo da Pro Edileuza, até mais com esse vídeo simples, básico e de coração para vocês. Olha como que tá bonita essa comida, gente, ó, e tem um limãozinho aqui para eu jogar por cima ainda, ó. Bora jantar, almoçar ou tomar um lanche, eu vou almoçar agora e você? Um grande beijo, até uma próxima, tchau, tchau!